Gente, então vamos começar o programa de um jeito diferente, pra cima? Pois é, aqui no estúdio hoje, eu tenho o prazer de receber duas feras no que diz respeito à beleza, à bem-estar, à autoestima. Tô aqui do lado do Júnior Gavazzi, bom dia! Bom dia! E tô aqui do lado da Neiva Pena, que durante três meses a gente ouviu muito falar dela. Ela é re-stylist da Bio-Extratos e dia 16 de domingo agora vai estar dando um workshop em Arapiracas. Você, claro, não pode perder. E a gente tá aqui com essa modelo linda e maravilhosa, que a Neiva vai fazer o penteado, né? Isso, vamos fazer uma dica rápida, né? De como se produzir, de como se arrumar. Me diz uma coisa, como é que começou a tua história com essa questão da beleza dos penteados, enfim? Aí eu comecei bem nova, gente. Eu comecei por uma necessidade de arrumar meu cabelo, porque meu cabelo é um pouco rebelde e eu tinha dificuldade de ir no salão e me arrumar. Então eu falei, ah, eu vou me arrumar sozinha. E aí que começou, eu comecei a aprender com 13 anos e me apaixonei, nunca mais larguei da profissão. E hoje você é uma das grandes referências nessa área, a gente vê bem. E pela Bio-Extratos você vai estar dando esse workshop, né? Vai ser sucesso amanhã. Amanhã não, né? Domingo, a gente vai ter referência de noiva, como cortes, tendências. Vamos ter também um grande lançamento, que é a linha Matizante da Bio-Extratos, que é sucesso. É um produto sensacional que a Bio-Extratos está lançando. Vai ter muitas novidades no domingo pra todo mundo que for, né? E o Gavaggio vai estar lá também dando dicas de maquiagem. Muitas dicas importantíssimas. Gente, olha, eu tive o prazer de ter essa criatura aqui, show. Eu amo. Foi um maquiador durante muito tempo. E não deixa de ser nunca, viu? Porque o amor é aqui. Sempre estou aqui, Marcelo, quando estou, eu tenho que correr lá. É, pois é. Me diz uma coisa, como é que está a tua expectativa pra esse workshop lá em Arapiraca? Ah, eu acho que está bem bacana. A gente vai fazer dicas especiais de como ir pro trabalho pra se maquiar, como cuidar do transformar a maquiagem que você está pra outra mais fortezinha, como aproveitar o que tira, o que não tira da maquiagem, porque às vezes a gente sai de manhã e chega de noite e ainda está com a mesma maquiagem. Como fazer isso, a limpeza. E tudo muito prático, porque hoje em dia tudo é rápido, porque a gente não está tendo tempo mais como antes, né? E com a parada pra se arrumar. E com a luz que a gente pode levar até na bolsa mesmo pra fazer esse retorno. E as mulheres têm aquela necessaire que é maravilhosa com seus dez primeiros produtos que fazem suas make no carro, nos banheiros, aonde for. Mas tem que ter lá, né? Tem que ter. Bom, então, a Neiva, a gente sempre colocou a Neiva aqui como especialista em penteados, né? A gente viu que durante esse tempo todo você ensinou a fazer uma trança cascata, não esqueça esse nome de jeito nenhum, mas o que você vai fazer aqui no penteado? Hoje eu vou ensinar uma dica simples pra cascata, tem que ser alguém que já tem uma elaborada. Uma elaborada. Mas eu vou ensinar uma dica simples pra qualquer uma fazer. Ó, já pra arrasar e no fim de semana, né? Exatamente. Pra quem vai numa balada, numa festa. Uma dica bem simples. Vamos lá. Já podemos começar? Vamos. Deixa eu virar só um pouquinho mais pra cá. Vou colocar vocês de costas, mas ninguém se preocupa. Porque aí a gente mostra pro pessoal de casa. Você vai pra um pouquinho assim? Gente, é muito prático, tá? Hoje em dia vocês podem criar o que vocês quiserem pra fazer o penteado. Neiva vai mostrar uma coisa bem incrível pra vocês. E aquela história da pessoa sair de casa como quem acaba só fez aquela trancinha no cabelo e pronto, né? É o desarrumado ou arrumado. Seria isso. Hoje é o que tá super em alta, né? O chique é hoje você tá desarrumada. É tipo, tô no fim da balada e você tá linda. É, por exemplo. Ó, ela puxou os fiozinhos aqui, tá fazendo uma trança. Isso, ela forma um efeito tiara. Então assim, quem tem dificuldade, que não gosta do cabelo ficar muito caindo, aí essa trança é legal que ela pode dançar, pular e o cabelo não desmancha, ela vai tá sempre arrumada. Então ela vai puxando, vai fazendo uma trança e vai formando um efeito tiara. É, dá pra ver aqui, tá bem bacana. Aí fica esse franjão aqui na frente, né? Isso. O franjão é legal, falando em formato de rosto, que a mulher que não é top model, né, que não tem um rosto fino, ele é legal porque ele dá uma profundidade no rosto, então ele dá uma afinada no rosto. Olha, tá vendo a dica. É bem bacana. Gente, e nesse workshop, essas dicas vão estar todas, né? Vai estar muitas dicas importantes que a gente vai começar de como ir ao trabalho até uma preparação pra o dia da noiva. E é bacana porque quem já trabalha em salões de beleza, quem já tá nessa área, consegue se reciclar. Isso é muito importante nos dias de hoje, tem que estar à frente das tendências, né? É verdade. Olha, ela pegou uma liga bem pequenininha, bem pequenininha. É muito legal porque ela fica bem transparente. É, e discretíssima. Muito legal. Agora, uma dica que eu vou dar pro cabelo da nossa modelo, que é bem fininho, é depois que a trança tá pronta, dá uma puxada que ela vai dar um efeito bem diferente. Ah, que bacana. A trança é simples, mas esse truquezinho, olha o efeito que dá num cabelo fino. É, deu volume e dá um efeito mais moderno, né? Mais despojado. Ficou bem descorei. Super fácil, né? Será que a gente consegue fazer em casa? Consegue, porque eu fico puxando aqui do cantinho. Gente, hoje em dia toda mulher fica testando, né? É, é. Pega o espelho e fica lá tentando fazer o cabelo, fazer as coisas todas. E aprende assim. E aprende, até porque hoje em dia o produto e o elétrico, eles estão dentro da nossa casa, entendeu? Hoje você às vezes, ah, eu não tenho tempo de sair do trabalho, eu vou correr aí. Em casa mesmo, você seca, você prancha, você faz o bebelize e corre. Vai pro evento e tudo. Pois é, olha só que bacana. Aí tem, é, pra quem vai numa festa, que precisa visualizar um pouquinho mais arrumado, pra deixar a trança um pouquinho mais, tem esses pontinhos de luz que dão um toque especial. Legal. Pronto, durante o dia ela pode ficar sem os pontinhos de luz. Quando for já pro início da noite, ela já aproveita e põe um pontinho. E aí, tem um truque pra dar um voluminho, uma chapinha, gira, de vez de ser ela reta, gira. Vai sair daqui arrumadíssima. Pra dar aquele efeito Gisele Bint, que toda mulher sonha. Olha só que bacana, gente. A chapinha é legal porque é uma ferramenta que a pessoa pode fazer o liso, pode fazer o cacheado, o ondulado, pode fazer tudo numa ferramenta só. Não precisa ter bebeliz, não precisa ter um monte de ferramenta em casa. E aí, quando você quer uma mecha mais ondulada, você pega mechas largas. E quando você quer o cachinho mesmo, você pega mechas finas. E aí, os dois dão um efeito diferenciado. Você já tinha vindo aqui em Alagoas, né? Ai, não, tô apaixonada. Ah, eu já ia perguntar isso, o que você achou? Gente, é sensacional essa cidade. O clima. Você tem que vir mais vezes, viu, Paula? Ela tem que andar mais aqui. E o clima, gente, daqui? É muito gostoso. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Lá, pra gente ter dias de sol, assim, é mais difícil, né? Sol, como a gente tem aqui. Olha só que bacana. Lembrando, gente, pessoal de casa, que o cabelo da nossa modelo aqui já foi preparado aí com os produtos da Bio Extratos, né? Eu gosto muito dessa linha Botica, que foi a que a gente falou aqui durante um bom tempo. Ela deixa o cabelo bem hidratado mesmo. Adorei. Ah, eu posso falar, a gente teve uma quarta-feira da beleza lá no salão e foi Bio Extratos. E eu tô super apaixonada pela linha e todos os produtos novos que elas estão trabalhando, até além da linha pra cabelos loiros. Porque a mulher reclama muito porque o cabelo fica seco, porque passa cinza. E essa linha, ela tá trazendo uma substância que não deixa o cabelo ressecado. E isso é muito bom. E além do mais, tá todas as famosas, tão postando, tão usando e tá tudo amando. Então, a gente tá no caminho certo, né? Pronto. Tá aí, ó. Nossa modelo linda e maravilhosa. Ela pode jogar depois assim pra lateral. Em sete minutos, hein, gente? Olha como ficou lindo esse cabelo. Gente, vira pra cá agora pra eu passar o velho. Ela pode jogar pra lateral e tá um cabelão. Show de bola. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Sucesso aí nesse evento. E eu quero gravar mais alguma coisa com você depois, hein? Ai, vai ser um prazer. Carvalho, prazer em revê-lo mais uma vez. Ah, muito prazer também. Só quero dizer pro pessoal, quem quiser participar ou se inscrever na inscrição do Biostratos, só entra no site que tem a informação lá ou o telefone que tem aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato e saber de tudo que vai acontecer no workshop no domingo, tá? Tá. Beijo, beijo. Tá linda, viu? Já tá prontíssima pra ir pra noite. Pois é. Obrigada.